A morte é certa, mas chega no momento incerto E é sabido por todos nós que os bons partem cedo Mas os seus legados permanecem entre nós E nós nunca e jamais esqueceremos tudo o que fizeste Pela cultura no bem-dundo Puto Matilson, que a terra lhe seja leve E a sua alma descansa em paz Lembro dos nossos momentos, porque é que tu partiste tão certo Juro que ainda te peço e lembro todas as maluquices Meu Deus, não estou forte porque é Há cinco quem vai me bater Há sete quem vai me dizer Tereza, acorde e vamos cantar De repente só recebo a notícia, fiquei traumatizado com a cefaleia Já não tinha nem força para bombar Porque essa notícia estava a me matar Tu fazia música de coração e é de coração Fazemos essa para ti É mais uma vogânia que se cala Morte, não presta esplanada, prejudica a tua família e amigos Eu não sei se sua cabeça é sordo, já perdendo o colega ali pico Porque aqui tiraram o mitilson Guapa lama, guapa secalala, mola guapa tendete o outro bala Yeah, Manu Angola hoje chora, os melhores vão embora Me tio sou meu irmão, me tio sou de trás Me tio sou meu irmão, o futuro não é mesmo sem mim O nosso canel é mitilson, foi me segure, só o coração me dói Tupou que vinha, voltou, estreou esse som como meu louvor Meu puto, meu kudurista vazio, no meu peito ficou Agora as suas chorabas, você de mim está a desaparecer Não tenho a que perguntar porque você não despediu ninguém Se for a hora, obrigado, quem te levou, te segue também Se hoje deixaste kuduro, fico sentado como se bem É muita dor no peito que até agora não me sinto bem Me tio sou meu irmão, me tio sou de trás Me tio sou meu irmão, o futuro não é mesmo sem mim Me tio sou meu irmão, me tio sou de trás Me tio sou meu irmão, o futuro não é mesmo sem mim Amor hoje chora, o melhor foi embora Primeiro o nenê, depois o nada Amor é você, me tio sou meu irmão Amor é você, me tio sou meu irmão Amor hoje chora, o melhor foi embora Primeiro o nenê, depois o nada Amor é você, me tio sou meu irmão Amigo, a tristeza está acaba comigo Amigo, poderia ter me despedido O que será de nós, hoje o bairro não chora Me tio sou meu puto partiste Deixaste kuda filha pra chorar Deixaste pra tu estraga lamentar Deixaste que eu gostar tu na linha estorda Mano agora tu desconecte com o limpica E o papai não vê A família é sagrada lamentar Kuda viegas Vamos nessa Mó filhão Sobrio, é de um ano o tempo meu Me tio sou meu irmão, onde estás? Ficuro por ti, não sei te encontrar Dores de Deus a você deixou Custa acreditar que você partiu Me tio sou pequeno, tem rio Porte mesmo que me abaste desconhecido Na minha mão não te avarias Me tio só tinha planos com pouco Partir agora não te avarias Pois o puto que sempre dá suporte Não tenho como Não tenho como te dizer que descansa em paz Porque não me contendo com a morte Irmãos perguntam por ti Nem sei qual é a resposta que eu devo dar Hoje a cultura do bailando chora Pensar num jovem pambaleiro Medicina, plantão, capocata De novo nos tiram o puto mito E pelo respeito que tenhas por nós Mas isso não é mito Isso não é mito Ah mito A tristeza está acabando comigo Me tio sou meu irmão Me tio sou nitai Me tio sou meu irmão O futuro não é nem você Me tio sou meu irmão Me tio sou nitai Me tio sou meu irmão O futuro não é nem você Agora não te chorar O melhor eu vou embora Primeiro o nenê Depois o naná Agora é você Me tio sou meu irmão Agora não te chorar O melhor eu vou embora Primeiro o nenê Depois o naná Agora é você Me tio sou meu irmão Como eu queria que isso fosse um sonho Me tio sou meu irmão Sabemos que do povo viemos E do povo voltaremos Mas ninguém estava pronto com sua partida Que a sua alma Descanse em paz me tio sou meu irmão E do povo And outside Todos o nenê Outro Depois o meu irmão Eu voufect exterminar Eu vou ficar страшna groupe E deu Meio Eu vou ficar Obrigado.